A General Motors vai investir 6 bilhões e 500 milhões de reais no Brasil nos próximos 5 anos. O anúncio foi feito hoje no Palácio do Planalto pela diretora executiva da empresa após encontro com a presidenta Dilma Rousseff. O recurso vai ser usado em projetos e novas tecnologias que buscam melhorar a eficiência energética dos veículos.